oi olá tudo bem com você besourinho você é muito bonitinho oi olá tudo bem com você oi olá tudo bem com você oi olá tudo bem com você aproveitando que eu tô aqui na horta pegando as coisas pro nosso almoço vou mostrar pra vocês o nosso agrião como é que ele cresceu desenvolveu tá bonito e agora eu vou pegar a nossa rúcula a rúcula também tá na hora ela não pode ser não é que não pode mas ela é mais gostosa antes de florescer quando ela começa a florescer começa a sair uns cabinhos aqui com flor ela fica com gosto um pouco mais forte um pouco mais amargo a gente que prefere antes desse processo de floração alface roxa com alface americano nossa particularmente esse é meu alface preferido tudo são as cenouras ali não ali é alface americano aqui tudo são as cenouras que o marcelo plantou ele mostrou pra vocês e eu vou deixar aqui ó o dia que ele plantou eu não sei com quantos dias essas cenouras estão acredito que por volta de uns 20 a 27 dias mas eu vou deixar certinho aqui pra vocês tá eu fiquei sabendo que tem gente que não tá se inscrevendo nesse canal eu concordo com o arturito se eu fosse você eu deixava aquele like se inscrevia no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo nenhum com o sininho ligado você recebe todas as notificações de todos os vídeos que saem aqui no canal de segunda a sexta gente se tem buraquinho se tem bichinho comendo não se enganem é porque é natural é porque não tem agrotóxico e é porque é orgânico esse foi o vídeo de hoje eu estou aqui com tudo que eu colhi da nossa artinha eu fico tão feliz que coisa tão linda olha isso a fartura no caso aqui é só verde a gente colheu bastante pepino pepino obviamente não é todo pro almoço a gente vai presentear uns familiares uns conhecidos também a couve a couve e a rúcula esse que eu acho que eu não falei pra vocês mas é a rúcula eu colhi agora pra gente fazer no almoço então depois vocês acompanham o nosso almoço deixa seu like se inscreve e vem fazer parte da gente por fazer dessas marcas Eu sou um canto sou dos caminhos e sempre não vejo sou dos carinhos do amor dos desejos nasce em de no sul das gerais meu tempo é inteiro meu tempo é inteiro e meu dia Canta menino, canta, canta que eu quero cantar Canta menino, canta, e seu canto vai me guiar